Quer começar com tudo nesse FIFA 20? Já montar aquele seu time dos sonhos desde o início? FIFA Coensby tem os melhores preços pra você. Use o cupom LINKER pra obter 5% de desconto. Links na descrição. E fala rapaziada, LINKER na área, trazendo o primeiro vídeo de hoje pra vocês. E nesse vídeo de agora é um vídeo de investimento de médio prazo, tá? No mínimo médio prazo, pode ser que valorize antes. Cara, esse investimento é muito, 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 muito bom, porque vai te garantir pelo menos mil coins por cada carta, velho. Se não bater esse investimento, vocês voltam aqui nos comentários que eu deleto meu canal, fechou? Então vamos lá. Sei que vocês gostam de uma tradezinha aí, então a gente vai trazer essa trade aqui pra vocês agora. É uma trade com consumíveis, porque eu vou explicar primeiramente aqui pra vocês no que consiste essa parada. Normalmente, né, o pessoal abusa muito da velocidade no FIFA, cara. O pessoal gosta de correr. O pessoal dá valor pra jogador que corre mais. Só que a gente teve, né, aí pela nossa mamãe EA, um downgrade no pace, na velocidade da maioria dos jogadores. Então o jogador corria lá 90, tá correndo 85. Então acabou que o passe dos jogadores, né, o pace abaixou bastante. Então o que o pessoal vai buscar, cara, ali perto da Weekend League? O pessoal vai buscar cartas que deem velocidade pros seus jogadores. Pra quem não sabe o que que é, são cartas de entrosamento, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, então, tá ali entrosamento. E quais as cartas de entrosamento em questão o pessoal vai buscar, galera? São cartas de entrosamento que dão velocidade, tá? Olha só, então, carta de entrosamento que dá velocidade. Vou mostrar aqui pra vocês algumas. Sombra. O que que a carta de sombra faz, galera? Vou mostrar aqui pra vocês e já já a gente mostra os preços. Sombra é bom muito pra lateral, zagueiro, volante. Ela te dá ali ritmo e defesa. Cês tão vendo aqui, ó, que passa que é a 3.400 no lance. Teve um cara que, sem paciência alguma, já veio e comprou por 4.800. Cês tão vendo que já tá funcionando agora o negócio. E pra quem não tem a mínima ideia, o preço máximo dessas cartas de entrosamento é 5k, viu, galera? Então, a gente já mostrou pra vocês aqui a sombra. A sombra é a mais usada na defesa. O caçador é a mais usada no ataque. Ataque, ponta. Pessoal, o que é que o caçador ali, o que é um cara que corre e chuta, velho? O pessoal fica louco numa carta que corre e chuta, tá? É a carta mais cara do FIFA. No FIFA 19, essa carta, ela ficava muito extinta. Era muito difícil de se comprar. Então, agora que ela tá bem acessível, o pessoal consegue comprar ela. Olha aqui, essa aqui passando 250 coins, ó. Vou dar um lance nela, olha lá. Foi pra 4.000, ó. Compraram de 4.000. Cês viram, então, que realmente passa no comprar já, tá? Vou mostrar pra vocês aqui mais uma âncora. A âncora é a segunda melhor pra defesa. Ela dá aqui, ó, ritmo, defesa e físico. Então, ela é muito boa também e muito procurada. Porque, como eu falei pra vocês, altera a velocidade, tá? Uma outra carta aqui também que é bastante procurada, que dá velocidade, é o motorzinho. O motorzinho, o pessoal usa mais em volante, MC, meio campo. Ele dá velocidade, passe e drible. Tô mostrando aí pra vocês as cartas que são boas, que dão velocidade, que o pessoal procura muito. Falcão é a segunda mais usada pra atacante ponta, tá, galera? Ele aumenta velocidade, chute e físico. É muito boa aí também a carta. Agora, ela tá bem baratinha, mano. Cês tão vendo aqui que mil coins tem bastante pra comprar. Vou mostrar pra vocês já já os preços. E a última aqui que altera a velocidade é o catalisador, tá? Então, o catalisador, ele aumenta passe e também aumenta a velocidade. Então, vamos começar aqui pelo catalisador. Vou mostrar aqui pra vocês já os preços dessas cartas, pra que vocês vejam que tá muito, muito barato, mano. Essas cartas aqui, a tendência é de que subam muito na Weekend League, próximo ali da Weekend League. Olha aqui, velho, 800 coins, um catalisador, velho. Essas cartas aqui é um excelente investimento, porque depois que o pessoal começar a montar os seus times, eles vão atribuir cartas de entrosamento e a tendência é que valorize demais. Agora, vamos pra caçador, cara. Essa aqui é a que eu focaria os meus investimentos pra jogadores de ataque. Vamos procurar aqui, 3 e 200. Olha aqui, mano, 3 e 200, duas, ó. Vou até snipar uma, velho. Olha lá, não é possível porque eu tô com a minha lista cheia. Mais 3K, mano. Vou voltar aqui pra vocês terem ideia do que eu tô falando. Quando lançar o FIFA, você pode ter certeza, quando lançar o FIFA não, né? Quando chegar a Weekend League, você pode ter certeza que carta caçador, rapaziada, vai ficar extinta no mercado. Então, você vai comprar aqui por 3 mil, vai vender por 5 quando estiver ali perto da Weekend League, e vai lucrar 2 mil coins por carta. É uma trade excelente. É um dos melhores investimentos. Um investimento, um dos mais seguros pro FIFA. Então, vocês estão vendo aqui, caçador a 3 mil coins. A âncora aqui deve estar mais ou menos no mesmo valor daquela que a gente passou pra vocês, 950 coins, ó. Não tem. Vamos ver, 1.100, não tem. 1.300, não tem. Ó, a âncora tá puxadinha também no valor, ó. Dá uma olhada aí. 1.600, olha aqui onde 1.100. Eu não posso snipar porque eu tô com a lista de transferência cheia, rapaziada. Mas vocês estão vendo aqui que só aqui, ó. Se eu compro de 1.100, já vendo de 1.600, já lucrei, tá? Pra quem gosta de trade também de momento massivo, comprar e vender na hora, ó. Dica top também, galera. Então, dá uma olhada aqui, ó. Âncora. Isso aqui vai ficar uns 2.500 quando chegar perto da Weekend League, tá? Vamos olhar aqui, então, mais um. O motorzinho. O motorzinho deve estar aqui também mais ou menos nesse mesmo valor. Essa, acho que das que dá velocidade, é uma das menos legais, galera. Mas mesmo assim também pode acontecer de valorizar, ó. Vocês estão vendo aqui que ela não tá tão cara. Então, pra quem quiser, deve ficar aí uns 1.500 coins quando lançar aí a Weekend League, né? É, 750. E tá bem baratinha mesmo, galera. Vocês estão vendo aí que o pessoal não tá comprando tanto essa aqui. Vamos mostrar pra vocês a Falcão. A Falcão deve estar mais ou menos no mesmo valor lá. É, da Sentinela, né? Na Sentinela não, né? Aquele outro lá de defesa que eu mostrei pra vocês. Sentinela da defesa e físico. Dá uma olhada, cara. 1.200 coins. Isso aqui não fica menos de 2.000 também, não, galera. Então, vocês podem comprar aqui sem medo de ser feliz. 850 coins no Falcão, mano. Pelo menos umas 1.500 coins, vai. Já mostrei tudo. Vamos ver o Sombra, né? Acho que tá faltando só o Sombra pra gente mostrar aí pra vocês quanto que tá. Sombra, normalmente, a média de preço é 4K, viu, rapaziada? Vocês viram ali uma saindo a 4K, né? Vamos ver aqui a 2.500. Dá só uma olhada. 2.500 não tem. 2.900 não tem. 3.400. 3.400, vamos ver, ó. 3.400, então. 3.000, olha aí. Não posso pegar. Se eu pego, eu já venderia na hora. Já lucraria ali 300 coins. Já viram ali que o pessoal já comprou. Então, é um negócio realmente muito bom. Olha aí, 3.700. Só tem uma, galera. 4K, então. Olha aí. 4K tem mais um pouquinho. Mas se nesse altura do jogo aqui ela já tá 4K, mais pra frente a tendência dessa carta bater mais valor, bater o 5K e ficar também extinta da mesma forma que o caçador é muito, 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 muito grande, tá? Então, se eu fosse vocês, pra quem quer, tem muitas coins aí, quer um investimento certeiro, de médio prazo, pra quando começar o Weekend League, eu investiria todas as minhas coins nisso aqui. Véi, sem sombra de dúvida, com segurança, porque com certeza é uma parada que vai valorizar, galera. Não tem como isso aqui não subir. Porque todo mundo quer, igual eu falei pra vocês, um jogador que corre mais. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Vamos usar de exemplo aqui um Griezmann. Olha só, o Griezmann teve um grande... Um grande downgrade na sua velocidade. Eu acho que ele era 86. E agora ele tá correndo só 81. Então, se você coloca uma carta de caçador nele ali, se eu não me engano, ele ganha mais 10 ou mais 15 de velocidade. Ele ia pra 91 e ganha mais 10 de finalização, pra 96. O cara passaria, então, de correr 81 pra correr 91 e de chutar 86 pra chutar 96. A carta do cara ficaria simplesmente demais. Então, essas cartinhas tem o poder de tá mudando aqui, né? Vamos ver se a gente encontra um caçador aqui. Olha lá, que não mostra o tanto que melhora. Mas é isso aí, galera. Muda muita coisa realmente na carta. São cartas que são muito procuradas. As mais procuradas e mais certeza pelo pessoal procurar é o caçador e falcão pro ataque. E é sombra. E aquela outra lá que dá defesa, velocidade e físico, né? Que eu esqueci o nome aqui agora. Vamos voltar lá pra mostrar pra vocês o nome dela de novo aqui. Porque a gente mostra aqui e faz aí também a parada funcionar, tá? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, então. É a âncora, tá? A âncora, então. Não é sentinela. Uma outra coisa aqui também que eu indicaria bastante pra vocês, que quem quiser comprar, que vai dar também muito certo, é modificador de posição. Mas esse aqui eu não vou entrar tanto no quesito, porque normalmente valoriza mais e desvaloriza mais quanto tá rolando em DME. O pessoal troca mais. Eu compraria o que aqui, então, rapaziada? Prepara o físico de elenco. Normalmente isso aqui bate fácil, fácil. 1.500 coins na Weekend League, tá? E tá saindo aqui no lance por 500 coins. Comprar já 850. Dá uma olhada aqui, então. O preço que tá, velho, olha lá. 550, olha lá. Olha, bronze. Tem bronze, tá? Mas você pode pegar aqui e focar no ouro e prata. Se bem que normalmente é meio que tabelado os valores. Então você vai pegar isso aqui, guardar pra Weekend League. E quando chegar lá no Weekend League, você vai chegar, ó. Pronto, vendeu, lucrou bastante aí. Galera, eu queria chamar vocês aí que me assistiram até agora pra tá participando da nossa comunidade de trade lá no Sparkle, tá? O link tá aí na descrição. Tem a comunidade paga, que é R$12,00 mensais. E tem também a gratuita, onde o pessoal conversa bastante lá. E eu espero que vocês gostem. É um projeto aí que a gente fechou parceria junto com a Hotmart pra que vocês conheçam a plataforma. E eles também nos deram a oportunidade de estar trabalhando lá pra que a gente tenha um ambiente onde a gente possa conversar. Confesso que ultimamente não tem tanto tempo pra trocar ideia lá, mas eu mando sim alguma coisa, respondo a algumas pessoas quando tem um tempinho disponível. e deixo também lá questões, né, ideias que vocês possam me dar pra trazer vídeos e conteúdos exclusivos que a gente tem lá também. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like se você gostou. Se inscreve no canal também se achou que é do seu interesse, né, que vai te ajudar de alguma forma. E é nóis. Um abraço. E eu fui. E eu fui.